Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 25 bolas numeradas de 01 a 25. Vamos chamar o primeiro número. Bola vermelha, 11. Vermelha, número 11. Bola azul, 05. Azul, 05. Bola vermelha, 21. Vermelha, número 21. Loto fácil, com sorteios de segunda a sábado, a partir das 8 da noite. Bola rosa, 06. Rosa, 06. E aí está marcando, mais um número chegando. Bola cinza, bola, perdão, bola marrom, 04. Marrom, 04. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Mais uma dezena na tela. Bola branca, número 10. Branca, 10. Você leva o prêmio a partir de 11 acertos na lota fácil. Bola laranja, 19. Laranja, 19. Bola verde, número 23. Verde, 23. Pode chamar, pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Bola marrom, 24. Marrom, número 24. Foram sorteados 10 números, faltam 5. Você ainda tem chances. Bola cinza, 08. Cinza, 08. Lota fácil, último sorteio da noite. Boa sorte para você. Bola amarela, 02. Amarela, 02. Faltam 3 números. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola amarela, 22. Amarela, número 22. Na lota fácil, você ganha o prêmio acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola preta, 07. Preta, 07. E agora, na velocidade do globo, vamos chamar o 15º e último número da lota fácil. Bola vermelha, 01. Vermelha, 01. Vamos confirmar as 15 dezenas sorteadas no concurso 3.095 da Loto Fácil. 11, 05, 21, 06, 04, 10, 19, 23, 12, 24, 08, 02, 22, 07 e 01. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, fique atenta, fique atento para saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br. Sorteio validado.